O crime brutal que marca a nossa região, evidencia a nossa região, infelizmente, por mais um crime que choca a população de todo o Brasil. Estou falando de um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Essa informação repercutiu nas últimas horas em todo o país. Já joga as imagens na tela, realmente um caso de um crime bárbaro que aconteceu aqui na nossa região. Uma mulher de 62 anos foi morta e enterrada no quintal da casa onde morava. Tudo isso aconteceu na cidade de Barretos. De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos de Neuza Maria Aparecida Costa disseram que o imóvel estava trancado e que não haviam há quase uma semana. No local, o telefone celular da vítima não foi encontrado. Segundo o boletim, uma vizinha tinha a chave da casa e o investigador da Polícia Civil foi até o local. Ele percebeu que a terra no jardim, no quintal, havia sido remexida e ao verificar acabou encontrando o corpo da vítima. Tudo isso começou dessa forma. E a partir daí, a Polícia Civil já começou a trabalhar essa imagem que você vê aqui no JR23 do momento em que o corpo foi encontrado. Essa é a Neuza, a vítima que foi morta e o principal suspeito este aí. A Polícia trabalhou rapidamente e hoje à tarde conseguiu prender esse homem apontado como o autor do crime. E você já vê aqui as imagens atualizadas no JR23. A Polícia Civil prendeu hoje o suspeito de matar e enterrar Neuza Costa, de 62 anos, no quintal de uma casa em Barretos. A prisão de Leonardo Silva, de 18 anos, aconteceu em Frutal, Minas Gerais. Com o apoio da Polícia Militar, as imagens obtidas pela reportagem mostram, inclusive, como você está vendo aí, a chegada deste homem, deste criminoso. E observe o detalhe é que ele zomba não só do momento da prisão, sai dando risada, chega a mandar beijinhos, fazendo ali também uma espécie de uma dança, né? Demonstrando muita frieza e não se importando com a gravidade de um crime tão bárbaro como esse que foi registrado na nossa região. A polícia trabalhou rapidamente, conseguiu prender esse criminoso e o mínimo que se espera é que ele fique preso por anos e anos. O delegado Rafael participa com a gente no JR23 e dá detalhes do começo da investigação, da descoberta do crime, a investigação e a prisão desse homem aí, que está na cadeia. E a gente espera que ele continue. Pois não, doutor? A Polícia Civil de Barretos, na manhã de hoje, com o apoio da Polícia Militar de Planura, prendeu o indivíduo suspeito de ter praticado um atrocínio na cidade de Barretos, cujo corpo da vítima foi encontrado na última terça-feira. Depois de um trabalho de investigação feito por policiais da Dias e da CPJ de Barretos, foi solicitado ao Poder Judiciário de Barretos o mandado de prisão temporária, que foi expedido no final da tarde de ontem. Desde então, os policiais estão fazendo diligências para localizar esse indivíduo. Se deslocaram inicialmente à cidade de Planura, onde não o localizaram. Em seguida, tiveram informações de que ele estava na cidade de Frutal, onde ainda com o apoio da PM de Planura, prenderam esse indivíduo em postos de combustíveis. No momento da prisão, não houve qualquer tipo de resistência. Ele vai ser encaminhado agora para Barretos, para a Dias e Barretos, onde vai ser interrogado. Em seguida, segue para a cadeia pública de Colina, onde deverá permanecer preso durante as investigações. No momento da condução dele, ele se mostrou uma pessoa bastante fria, deu risada, tirou sarro do trabalho dos policiais. É o que revela um pouco no perfil dele. Obviamente que o trabalho de investigação ainda continua, mas o suspeito, o criminoso está na cadeia e o que se espera é que realmente ele continue. Mas as primeiras informações davam conta de que a Nilza havia acolhido este rapaz de 18 anos. Motivação? Eu nem gosto de falar sobre isso. Porque não existe motivo para se cometer qualquer tipo de crime, ainda mais um crime com tamanha brutalidade, com tamanha crueldade e a frieza ainda de enterrar a vítima no quintal da casa onde morava, em alguém que te estendeu a mão, que te ajudou. Obrigado.